Olá, tudo bem? Eu sou Mário Ribeiro e estou substituindo Cristiane Santana provisoramente aqui no Universiência, um programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas que têm transformado a vida de muita gente. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Na Universidade Federal de Sergipe, uma equipe multidisciplinar trabalha na conservação do Monumento Natural do São Francisco. Cientistas da Universidade Federal do Ceará estão empenhados no levantamento da pesca de curral e na capacitação dos pesquisadores. E ainda, uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia conclui que o Dendê pode ser uma alternativa sustentável e econômica na alimentação do gado leiteiro. Isso e muito mais você confere agora no Universiência. Há dois anos, a comunidade rural sergipana recebe a visita de um grupo de pesquisadores de ciências agrárias e da terra da Universidade Federal de Sergipe. São professores, alunos e técnicos de zootecnia, engenharia agronômica, engenharia florestal e engenharia agrícola dos campos de São Cristóvão e do Sertão e Nossa Senhora da Glória. O objetivo do grupo é trabalhar no plano de conservação e recuperação de 600 mil metros quadrados de áreas degradadas de vegetação na região da Unidade de Conservação do Monumento Natural do Rio São Francisco. Vamos ver como isso está acontecendo. O bioma caatinga é uma floresta tropical sazonalmente seca, definida por condições climáticas particulares. Está exclusivamente dentro do território nacional. É um bioma muito particular, em condições extremas, às vezes para sobrevivência. e também um bioma cheio de gente. A gente tem que considerar que há milhões de habitantes dentro desse bioma e que convivem com essas condições. Então, esse bioma é alvo de um projeto que está acontecendo a nível nacional, que é o projeto Jeff Terrestre, que está acontecendo em várias unidades de conservação na Caatinga, no Pampas e no Pantanal. O projeto em que a gente está trabalhando aqui, nesse bioma, é o projeto Conservação e Recuperação do Monumento Natural do Rio São Francisco, que é uma unidade de conservação. Nós estamos aqui ao entorno da unidade de conservação, no assentamento Mandacaru 1, que é alvo das ações desse projeto. Recuperação florestal, com o envolvimento da comunidade, e também várias pesquisas estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, em que a gente está fazendo a recuperação de algumas áreas da Caatinga. Esse projeto nos ajudou a criar uma associação no assentamento Mandacaru, município de Cândido de São Francisco. A Associação Empreendedoras de Mulheres do Mandacaru. Vem elaborando os projetos para a gente, um custo de vida também, para ganhar a renda, que a gente não tinha. Agora, através da associação, está aparecendo. O objetivo de recuperação são 60 hectares, utilizando os diferentes métodos de recuperação florestal. Então, não só plantio de mudas, mas também adensamento e enriquecimento, com sementes, isolamento de áreas. A gente isolou uma área de 2.500 metros, já áreas de APP, fazendo um corredor ecológico entre duas reservas legais. O plantio do mato que a gente foi, a gente já plantou mais de 30 mudas já de umbu. Estamos investindo mais no umbu. A gente, para plantar ele, tem o esterco de galinha e o adubo. A gente mistura, cava lá o solo 40 por 40 para colocar a planta. Não cobremos essa parte aqui toda. Nós cortamos o saquinho lá, jogamos o plástico fora. Aí deixamos essa parte aqui fora, que aqui ajuda a planta a respirar, porque se cobrir tudo, ela morre. Aí nós deixamos só essa parte assim, plantada aqui para fora, para ela poder respirar. Todas as atividades e ações que estão sendo desenvolvidas, a gente envolve a comunidade e eles também estão recebendo recursos por isso. Para quê? Para que eles no futuro possam fazer uso fruto dessas atividades. E além dos processos, além do benefício que a restauração pode trazer para a comunidade, a gente tem os trabalhos de capacitação. Então, eles estão aprendendo a plantar as mudas, a desenvolver mudas no viveiro. E isso envolve um trabalho, envolveu um trabalho no início, um projeto de diagnóstico, de conversa com a comunidade, de aproximação, de engajamento com eles. Além desse trabalho de engajamento com a comunidade, a gente está desenvolvendo pesquisas de recuperação, de diferentes formas de recuperação, e envolvendo uma equipe multidisciplinar da UFIS, que a gente tem pesquisas sendo feitas na área de solos, na área de flora, na área de fauna e de recuperação florestal, de engenharia florestal. Nesse ano, a gente está realizando o plantio de aproximadamente 20 espécies florestais nativas para recuperar essa área. No caso aqui do experimento também, nós vamos testar três espécies nativas também, o pau-ferro, o mororó e a arubeira do sertão, que inclusive é uma espécie que tem uma importância ecológica muito grande, para entender qual as respostas que ela tem aos tratamentos que nós estamos aplicando aqui. Nos primeiros estudos, a gente viu que o grande problema da caatinga degradada era o teor de matéria orgânica desse solo, por causa da erosão que ocorreu aqui, o solo descoberto, chuvas muito intensas aqui na região do sertão, e acabou tendo muita erosão dessa camada superficial do solo, que é onde está a matéria orgânica. Então, a gente identificou isso aqui nessas áreas, comparando com áreas de caatinga preservada. Agora, a gente está montando um experimento, justamente para comparar a adubação, inclusive ela adubação orgânica, em três espécies e duas formas de fazer esse plantio. Porque, claro, como a gente está no sertão, a água é um dos problemas daqui, até para regenerar a própria caatinga. Então, a gente vai testar essas formas, para ver se tem uma melhoria, a gente fazendo um barramento, um pouco da água que escorre em superfície. E vai testar a adubação, para ver se aumentando um pouco mais o teor dessa matéria orgânica, vai favorecer o crescimento dessas espécies florestais. Durante o levantamento de solos, que nós fizemos na área, encontramos muitos focos de erosão. Erosões avançadas, muitas vossorocas e sucos profundos, de até dois metros, alcançando, inclusive, o rio Curituba. Então, uma das propostas do projeto, é tentar recuperar e evitar que essas erosões avancem. Então, a gente pensou em maneiras de conter erosão, que pudesse ser barata, de baixo custo, e que usasse recursos da área. Então, a gente utilizou os barramentos, ou as barragens de base zero, como são conhecidas. que são nada mais do que bloqueios, para diminuir a velocidade da água. Esse projeto é muito importante, porque há pouco tempo eu não sabia, eu não conhecia como preservar, como fazer preservação da caatinga. E não conhecia a importância que era você ter mudas de sementes para doar para esses biomas que estão precisando. Eu tinha uma visão de, tipo, sendo planta nativa da região, que não teria importância alguma para mim, né? Eu pensava dessa maneira. Só que hoje, através desse projeto, eu vejo que tem uma importância fundamental. porque, através delas, conseguimos adquirir muitos conhecimentos. São plantas que, tem plantas medicinais, que ajudam muito algumas pessoas que tenham algum problema de saúde, e tem muitas plantas nativas da região que ajudam muito. Veja daqui a pouco, um olhar sobre a pesca de curral, no oeste do Ceará. É depois do intervalo. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará concluíram o levantamento sobre a pesca de curral, uma técnica muito utilizada na região oeste do estado. Apesar de ser uma prática sustentável, os pescadores precisam ser capacitados para o descarte correto do material. Vamos saber mais sobre esse trabalho. A pesca no estado do Ceará é uma atividade, uma cultura muito importante para o nosso estado. Ela está presente na nossa bandeira, no nosso hino, nos nossos símbolos estaduais. Está enraizada na nossa cultura. E ela é espalhada ao longo de todo o litoral do estado do Ceará. E a pesca de curral é uma atividade específica da atividade da pesca no nosso estado, que é muito marcante, sobretudo no extremo oeste do estado do Ceará. no caso, na nossa situação que foi pesquisada no município de Pitupitá, que foi justamente com o enfoque de entender a cultura da pesca de curral e as suas particularidades, a peculiaridade, a cultura por trás dessa pesca de curral, que tem uma forma, um formato todo diferenciado do preparativo, do manuseio e da atividade em si da própria pesca. Na década de 90, foi constatado em pesquisa anterior que tinha 123 currais. Então, é uma atividade que tem grande importância para a comunidade, para o distrito de Pitupitá, visto que durante as entrevistas, muitos pescadores, uma grande parte dos pescadores, acabou falando que não tem outra alternativa lá em Pitupitá, não ser a pesca. é uma comunidade ainda muito carente, você pode ter uma noção, porque cada curral emprega ali cerca de 3 até 14 pescadores. Então, você multiplica pelo número de currais, você vai ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando naqueles currais. Sou natural de Pitupitá e trabalho como gerente de um curral aqui de Pitupitá. A pesca de curral é basicamente formada de madeira e arame e que todo dia os pescadores vão e vêm para poder pegar o Pitupitá e vender e dar seu sustento para a família. O primeiro estudo é entender a existência da pesca de curral. Essa foi a primeira preocupação do trabalho, de trazer justamente para a academia e para a sociedade como toda a existência da pesca de curral no nosso estado. Trazer justamente o registro desde como se procede das etapas, de como ela existe no nosso estado ao longo do tempo e de trazer justamente o contexto da necessidade da manutenção e da existência dela e da sustentabilidade dela diante das dinâmicas ambientais que ocorrem na nossa zona costeira atualmente e como ela pode ser sustentável diante do contexto socioeconômico da atividade da pesca no Ceará. O curral tem quatro compartimentos. Um é chamado de espia, é uma cerca de madeira, de várias madeiras enfileiradas que conduzem o peixe até o interior do curral. A outra estrutura é chamada de sala grande, parece um coração, também feito de madeira e de arame, arame galvanizado. A terceira chama salinha, que é possível fazer a despesca nesse local e o quarto compartimento é um chiqueiro, chamado de chiqueiro. O chiqueiro é uma estrutura circular onde é feita a despesca do curral, onde o peixe vai e de lá ele não consegue mais sair, porque o curral é montado de acordo com as correntes, correntes marítimas locais e o peixe ao nadar de acordo com essas correntes ele fica preso ali e não consegue sair. Com relação à questão da pesca, é a questão do resíduo que fica, a madeira, todo o aparato da pesca de curral é o pós-período da pesca, o pós-período da pesca que é justamente para onde deixar este material residual, de onde deixar, de como colocar este material para fora do mar, ter o destino correto, a procura daquele destino correto. Com certeza os pescadores deviam ter mais precaução com o mar. Por quê? Porque se eles deixarem a madeira e o arame lá, o mar vai poluir muito mais e os peixes vão ficar muito mais escassos. E também dos órgãos públicos como Capitania, Ibama e Sinbio fazer palestra com os pescadores para poder eles se educarem e trazer todos o que não for mais servido para o ral, ele trazer eles para a terra e ser reaproveitados aqui na terra. Há uma necessidade de um manejo mais próximo. A comunidade ela fica no extremo oeste do Ceará, no litoral extremo oeste, fica bem distante das estruturas de governo e essa distância acaba fazendo com que ela fique um pouco esquecida. Então, há uma necessidade de o governo, a iniciativa pública chegar mais próximo e conduzir de maneira mais satisfatória esse tipo de pesca. Um apoio por parte do Estado na formação seria importante com relação à questão da inserção dos pescadores, das atividades que eles exercem com relação à capacitação, à formação e o apoio com relação ao período em que não é possível a questão da atividade da pesca de burral e como fazer a manutenção daquele pescador nesse período e sobretudo na questão de formar, de entender, de fazer o pescador se inserir no entendimento de que ele pertence àquele espaço, isso já está muito claro para o pescador, mas de que há um apoio para que aquela atividade possa ser mantida, de que ele faz parte das atividades econômicas do nosso Estado. Na Universidade Federal Rural do Semiárido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, cientistas realizam pesquisas com o alho nobre. O objetivo é produzir a hortaliça na região serrana do Semiárido Potiguar. Os primeiros resultados são bastante positivos. Pesquisar o desenvolvimento do alho nobre em terras do Semiárido Potiguar. Há 10 anos que a professora Azuley de Negreiros da UFESA vem acompanhando esses estudos. Rehabitalização da cultura do alho e a gente está conseguindo. E mesmo depois de se aposentar, ela não perdeu o foco, continua em campo, só que dessa vez na região serrana de São Miguel, no extremo oeste Potiguar. A gente iniciou em Maraúndes a 120 metros de altitude, a gente conseguiu produzir o alho, mas um alho em 4 toneladas por hectare. Então, a gente partiu para regiões serranas, inicialmente em Martins, depois em Porto Alegre e depois em São Miguel. A professora Azuley já experimentou a semente do alho nobre por regiões do Rio Grande do Norte e assim despertou a atenção de novos pesquisadores. alunos do mestrado e do doutorado dos programas de fitotecnia e de manejo de sono e água da UFESA já estão envolvidos nessa área com perspectivas bem promissoras. Dalbert acompanha o desenvolvimento de novas cultivares de alho nessa região. No total aqui são 13 cultivares de alho seminobre. São aquelas que têm um ciclo intermediário. Algumas cultivares já mostram a adaptação, mas esperamos ainda um período para ter maior certeza. Renata está aplicando silício na cultura. O silício, apesar de não ser considerado do ponto de vista nutricional da planta, ele não é considerado um elemento essencial, um nutriente essencial. No entanto, ele é um nutriente benéfico, ou seja, ele vai apresentar diversos benefícios para a planta, dentre eles a questão da atenuação ao estresse, né, de estresse hídrico, estresse térmico, que é bem característico aqui das nossas condições semiáridas. Mas a grande atenção mesmo por aqui é com a vernalização, que é uma técnica agrícola onde sementes ou plantas são colocadas em temperaturas baixas, o que acelera a produção. Em São Miguel, essa técnica vem sendo testada na área rural da SG Agro, uma empresa de cunho social. Aqui os pesquisadores testam a vernalização positiva, com temperaturas acima de zero grau, e a vernalização negativa, com temperaturas abaixo de zero. Eric está monitorando o cultivo de alho com sementes plantadas a partir da vernalização negativa. O objetivo desse meu trabalho é justamente testar a vernalização com temperaturas negativas, com o objetivo de aumentar, estender esse ciclo da cultura. Estendendo um pouco esse ciclo, vai aumentar, consequentemente, a sua produtividade. Os experimentos vêm sendo acompanhados por professores da UFESA e por pesquisadores da Embrapa Hortaliças, como o doutor Francisco Vilela. Ele veio a São Miguel para acompanhar e atestar os experimentos. Olha, nós esperamos chegar aqui com essas tecnologias agora que nós estamos testando com a UFESA, da vernalização em temperaturas negativas, fértil irrigação, a gente chegar nos mesmos patamares de produção das regiões mais importantes do Brasil, como o Cerrado, como o Sul. Na área da SG Agro também foi apresentado esse espaço para a produção de sementes de alho livres de fungos. O pesquisador explica que esse setor é essencial para a produtividade da cultura. Os vírus, eles são transmitidos por insetos, são os vetores e essa tela aí é uma tela especial que barra a passagem desses insetos que transmitem os vírus. Com o aval dos pesquisadores, Daiana, administradora da SG Agro, está otimista e afirma que a empresa deve iniciar a produção comercial com os novos experimentos ainda esse ano. A gente vai ampliar mais a área com alho em temperatura negativa. Além da produção, existe também a transferência do conhecimento das pesquisas para os pequenos produtores da região. Hoje nós temos cinco parceiros que já produzem alho, já estão no seu terceiro ano, inclusive já com alho, não só o alho comum, como o alho também vernalizado à temperatura positiva. nos próximos anos vão também estar com a gente no alho vernalizado em temperatura negativa. A seguir, Dendê pode ser o segredo para baratear o custo da alimentação do gado leiteiro sem prejudicar a qualidade do leite. É daqui a pouco no Univerciência. Considerada a capital baiana da pecuária, a cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, vem buscando alternativas para baratear os custos de produção para os criadores de gado leiteiro. O segredo pode estar na alimentação, já que esses gastos podem chegar a 70% do investimento em uma propriedade rural. Uma pesquisa realizada na Universidade Estadual do sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, comprovou que incluir o Dendê na dieta das vatas baixa os custos com a alimentação, sem prejudicar o valor nutricional do leite. Essas pesquisas com a torta de Dendê aqui na Universidade vêm surgindo a partir do momento que foi observado uma crescente cultivo e produção do Dendê no nosso país, saindo em torno de 100 mil hectares cultivados para 240 mil hectares cultivados no ano de 2016. A Bahia, hoje, é considerada o segundo maior produtor do Dendê em nosso país, apresentando clima favorável, um clima tropical favorável. E o Dendêzeiro, ele é considerado hoje a oleaginosa de maior produtividade no mundo. O objetivo da pesquisa foi justamente avaliar a inclusão da torta de Dendê em níveis crescentes do 0% ao 21% na dieta total de vacas lactantes confinadas. Avaliamos, então, o consumo, a digestibilidade, o comportamento desses animais, a produção, a composição do leite e também a viabilidade econômica da inclusão desse coproduto na dieta dessas vacas. Observamos que a inclusão da torta de Dendê em níveis crescentes diminuiu o consumo da matéria seca, a digestibilidade dos nutrientes e também uma linear na produção de leite. Quando avaliamos as dietas, elas foram avaliadas para vacas de 25 quilos de leite, a produção média de 25 quilos. A gente observou que a partir do crescente aumento dessa torta de Dendê teve essa diminuição da produção de leite. A gente avalia esses resultados pela essa composição da torta de Dendê. Apesar de ocorrer uma redução na produção de leite, observamos que é considerado positiva a inclusão da torta de Dendê, uma vez que a viabilidade econômica se mostrou positiva à medida que se aumentou a inclusão dessa torta na dieta das vacas, saindo de R$ 1,03 para R$ 0,89 para o último nível que foi 21%. Observamos também que a inclusão da torta não alterou a composição do leite, sendo considerado um fator positivo, uma vez que laticínios e as indústrias lácteas pagam pela composição do leite e também não interferiu no comportamento dos animais. A inclusão da torta de Dendê nessas dietas até o nível 21% não teve nenhuma diferença em comparação a dietas sem a inclusão da torta de Dendê com farelos tradicionais. Então, os teores de gordura, lactose, proteína, sólidos, estão todos dentro do padrão preconizados pela indústria. É importante enfatizar a importância desse tipo de pesquisa em nosso país, não só no país, mas também no mundo, porque os resultados obtidos dentro dos nossos experimentos, dentro das universidades, são testados através de experimentos, coleta de dados, análise em laboratório, análise estatística. Então, isso traz uma segurança muito grande quando eu vou para o campo utilizar esse tipo de coproduto na dieta dos animais. A intenção é justamente validar esses dados, validar o uso desses coprodutos, não só da torta do Dendê, mas outros coprodutos do biodiesel, de forma que eles sejam aproveitados, que fique economicamente viável para o produtor, de forma que esses resíduos não sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Então, além de contribuir de forma economicamente viável, nutricionalmente falando, a composição da dieta, com um monte de proteína e de energia, e de maneira que não sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Lembrando que o produtor tem que se atentar antes de fazer a inclusão da torta de Dendê em dieta para vacas ou para outra categoria animal, levando em consideração o valor de aquisição desse coproduto, a viabilidade desse coproduto chegar em sua propriedade, o aproveitamento do coproduto pelos animais, qual o nível de produção e o nível de inclusão que ele vai colocar na dieta dos animais, de uma forma que não prejudique nem o desempenho e nem a produção e, principalmente, o lucro, que é o lucro do produtor, uma vez que 70% dos custos de uma propriedade leiteira vem da alimentação. A universidade tem um papel importantíssimo dentro desses estudos. Temos o apoio da universidade, os laboratórios, os nossos orientadores, os nossos alunos de iniciação científica, levando trabalhos para os congressos, para os eventos e, sem contar, que é um conhecimento que fica no banco de dados para a vida toda em nossa sociedade. E a universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer. E já sabe, se você tem uma dúvida ou sugestão, envie para o nosso e-mail universciencia.esb.edu.br que a gente explica por aqui em uma outra edição. Tchau, tchau e até lá! Legenda Adriana Zanotto